Saudações, meu nome é Jez Réu, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde. Neste vídeo vamos conversar a respeito desta imagem. Trata-se de uma colângio-ressonância. No vídeo anterior nós já vimos uma colângio-ressonância normal, então vamos rever rapidamente a anatomia aqui. Nós temos aqui o duodeno, aqui a vesícula biliar, aqui os ductos hepáticos, neste caso temos uma variação aqui, uma inserção baixa de um segmento ductal. Temos aqui o hepato colédico, temos aqui o ducto pancreático principal, o virsum. Observe que na junção do colédico com o virsum, nós temos essa dilatação, dilatação na verdade da extremidade do virsum, porque aqui está o colédico, aqui está a extremidade do virsum. Isso aqui já vimos no vídeo passado, não é uma interrupção, não é uma estenose, não é nada, é apenas o esfíncter de iode que fica geralmente fechado e portanto você não consegue ver líquido aqui na parede do duodeno. Então, o que temos aqui é essa dilatação da extremidade do ducto de virsum. Isso é denominado virsungocele, virsungocele. Celle significa dilatação ou bolsa, então uma virsungocele. Existem alguns relatos de associação de virsungocele com pancreatite e às vezes até com pancreatite aguda recorrente. Ok? Então, neste vídeo, nosso objetivo era mostrar aí uma imagem típica de virsungocele pela Colangeo RM. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.